Olá! Somos o canal Sem Telha Divina E este áudio faz parte de um programa de meditação transcendental e reprogramação mental de 21 dias A partir desse momento esteja em um lugar tranquilo, em um ambiente calmo e reservado para que você aproveite ao máximo essa meditação e consiga assim remover traumas, bloqueios, negatividades, tristezas, mágoas do seu campo áurico e assim consiga manifestar a realidade que deseja através dessa meditação e das ações que você fará a partir delas para transformar a sua vida nesse ciclo de 21 dias A partir de agora vamos te falar as coordenadas que você deve seguir através desta meditação para caminhar conosco por esse caminho através do seu inconsciente e assim remover todos os bloqueios, sentimentos negativos, dificuldades, traumas tudo que acarretou antimatéria na sua vida e que precisa ser limpo para a manifestação de uma nova realidade É importante agora estar em um ambiente calmo, reservado, limpo, organizado e que você não seja interrompido durante essa meditação para que você realmente possa mergulhar no caminho útil que queremos te levar a fim de assim alcançarmos o seu inconsciente e fazermos as limpezas necessárias Esteja deitado ou sentado para começarmos a meditação e assim você mergulhar conosco nesse universo que a nossa voz irá te conduzir Nesse programa trabalharemos o lado lúdico Porque não é o racional que manifesta a nossa realidade Apesar de contarmos com a nossa mente consciente Sempre para resolvermos os problemas do cotidiano Quando se trata de emoções impregnadas em nós Tendemos a escondê-las ao máximo E elas ficam sempre varridas para debaixo de um tapetinho No nosso inconsciente Dessa forma muitas vezes não limpamos as nossas sujeiras emocionais Por nem sabermos que elas existem ainda Ou por não termos contato com elas Porque dificilmente paramos os nossos dias Para analisarmos o que precisamos fazer Para limpar mágoas antigas, problemas do passado E até situações que acreditamos ter superado Mas que ao lembrarmos ainda nos incomoda Isso por si só é um sinal de que esse problema ainda não foi resolvido Quando alguma lembrança, sentimento, sensação, situação ou pessoa Vem à tona em nossa mente consciente E isso nos incomoda, entristece, magoa Isso é um sinal de que há algo em nós Que precisa ser limpo, removido Para que a nossa vida flua em abundância, amor e alegria Tendemos a ignorar essas situações A ignorar esses sentimentos A ignorar as sensações ruins que são causadas Quando pensamos, sentimos Ou esbarramos com alguém que nos fez algum mal Intencionalmente ou não Quando simplesmente nos esquivamos de sentir O problema se instala Pois é como varrer sujeira para debaixo de um tapete Ela continuará ali, escondida E só se acumulará E a retenção de mágoas, problemas mal resolvidos Tristezas, rancores, ódio Acarreta problemas não só emocionais Como físico Como problemas em todos os campos de nossa vida Como na prosperidade Na materialização dos nossos sonhos e desejos Dentro dessa meditação A gente vai saber agora o que nos incomoda Para a partir de então podermos limpar Muitas coisas nós já sabemos Pois o nosso consciente traz à tona Assim que ouvimos essas palavras Outras coisas não sabemos Estão mais enclausuradas Guardadinhas num campo sujo da nossa memória Numa caixa preta E nós traremos para fora Para fazermos a limpeza De forma tranquila De forma consciente De forma indolor Apenas para sabermos o que precisa ser limpo E fazer essa remoção De toda essa sujeira E antimatéria Que acumulamos ao longo dos anos Nesse momento Vamos passar as instruções Dessa meditação Para que você entenda Com sua mente consciente O que deve ser feito E ao longo de todo o processo Nós vamos te instruindo E te guiando Sobre o que deve ser feito Como já informamos Este é um programa de 21 dias Portanto Tenha disciplina para cumprir Do seu programa Do começo ao fim Até porque Não é de um dia para a noite Que limpamos e removemos Crenças limitantes Traumas e bloqueios Que por anos Ficamos armazenando em nós E dessa forma Precisam ser limpos Para que a nossa vida Volte a fluir De forma leve Feliz Tranquila E próspera Pois só dessa forma Conseguiremos Alcançar mais altas frequências E assim manifestarmos A realidade que desejamos Seja espiritual Material Emocional Uma cura A prosperidade A alegria O amor Somente limpando O que em nós Está acarretando Lixo E grande matéria É que conseguiremos Atrair Novas situações Para o nosso campo Começaremos Nesse momento Então A nossa meditação Transcendental De cura Emoção de traumas Tristezas E bloqueios Esteja em sua posição Confortável Escolhida Seja deitado Ou sentado E respire conosco Contando De um Até sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Prenda a respiração E conte novamente Até sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deixe o ar Sair Liberando Calmamente De um A sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E repita Este processo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Segura Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E solte o ar devagar No final do número sete Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Segura Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Essa é uma respiração em Ha Que te ajuda a relaxar E soltar o corpo Aliviar as suas tensões E iniciar a sua meditação De forma tranquila E relaxada Agora eu quero que você entre Nesse rio corrente Que você está ouvindo ao fundo da canção Ao fundo da minha voz Imagine-se nesse rio De águas tranquilas E quentes As águas estão bem tranquilas E mornas Elas borbulham E fumaçam ao seu redor De forma muito relaxante E tranquila Você está nesse rio Que é muito calmo Com água nascente Muito tranquilo E sem mergulhar até o fundo Somente se banhando Do pescoço para baixo É importante Que você esteja calmo Relaxado E assim Ao som da minha voz Você começa a nadar E bater as suas pernas E braços De maneira tranquila Como alguém que simplesmente Se banha Na margem Nesse momento Volte Às situações Em que você Se sentir De alguma forma Magoado Ofendido Triste Envergonhado Injustiçado Ou injustiçado Volte A essa situação Nesse momento Se você se sentir Mal Se sentir triste Se sentir Magoado É extremamente Normal Só volte A situação E veja A situação De longe Para que você consiga Entender O que houve E remontar Um novo ângulo Sobre essa situação Se veja Nessa situação Nesse momento E entenda Por que Isso aconteceu Não se sinta Culpado Cervada Apenas Veja A situação E na calma E na paz E refrigério Que você está Nesse momento E diga A si mesmo Eu compreendo Eu Aceito E eu Cancelo Qualquer Imposição Ou Manifestação Que essa Situação Se Acomodou Na minha vida E nas minhas Lembranças Eu Cancelo Qualquer Poder Que essa Ação Ou que essa Situação Tenha Tido Em mim Eu Bloqueio E cancelo Agora Qualquer Ação E poder Que essa Situação Ou esta Pessoa Podem ter Tido Sobre 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 Minha Vida Sobre As Minhas Emoções Sobre Os meus Traumas Me causando Situações Ruins Sentimentos Ruins E cargas Negativas Está Está Cancelado 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 Qualquer Malefício Que essa Situação Ação Ou Pessoa Possam Ter Causado Ao Ao meu Espírito Ao meu Estado Emocional E A minha Vida A partir Deste Momento Eu Estou Na plenitude Do meu Ser Neste Momento Entendo Que independente De qualquer Situação Pessoa Crença Eu Sou Criador Eu Sou Criadora Do meu Próprio Destino Dessa Forma As Coisas Externas Situações Cargas Alheias Só Podem Me Fazer Mal Ou Me Tocar De Alguma Forma Se Eu Permitir E Neste Momento Não Permito Que Nenhuma Força Estranha Oculta Maléfica Vindo De Outras Pessoas Ou De Situações Alheias A Minha Vontade Interfiram Na Minha Vida No Presente Ou No Futuro Eu Cancelo Neste Momento Qualquer Mágoa Sentimento Negativo Sentimento De Culpa De Tristeza De Arrependimento De Abandono De Humilhação De Desamor De Ódio De Mágoa Que Esta Situação Ou Esta Pessoa Possam Ter Me Causado Algum Dia Ou No Presente Eu Cancelo Neste Momento Qualquer Qualquer Ação Que Esta Situação Possa Ter Tido Na Minha Vida De Forma Que Não Me Abala Ou Afeta Mais Porque Eu Estou Acolhendo O Que Me Aconteceu Eu Me Perdoo Pelo Que Aconteceu Eu Perdoo Todas As Partes Envolvidas No Que Houve E Me Libero Agora De Sentir Qualquer Sentimento Negativo Quanto A Este Acontecimento Está Cancelado 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 Eu Transformo Neste Momento Essa Situação Em Um Aprendizado E Experiência Em Minha Vida Não Para Repetir Mas Para Fazer O Meu Futuro Melhor A Partir Dessa Experiência Ajudar Outras Pessoas E Evoluir Comando Transforma 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 Comando Transforma 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 Eu Libero Perdão Neste Momento Para Minha Vida E Para A Vida De Todas As Pessoas Envolvidas Nesta Situação A Partir Deste Momento Com A Prática Do Ho Pono Pono Eu sinto Muito Me Perdoa Sou Grato Sou Grata Eu sinto Muito Me Perdoe Sou Grato Sou Grata Eu Sinto Muito Eu Me Perdoa Eu Me Amo Eu Sou Grato Eu Sou Grata De Todo Meu Coração Perdoa Meus Pais Os Amo Entrego Toda Gratidão Pela Minha Vida E O Meu Bem Estar Que Devo A Eles Eu Perdoo Acolho E Amo Os Meus Ancestrais Por Quem Tenho Raízes E Laços Incríveis E Belíssimos Eu Acolho E Perdoo Qualquer Pessoa Do Meu Passado Ou Do Meu Presente Que Tenha Me Causado Algum Mal Ou Situações Que Me Geraram Mal Entendendo Que Essas Coisas Somente Aconteceram Para Minha Evolução E Crescimento Não Para O Meu Mal Nesse Momento As Perdoo De Forma Íntegra E Genuína Limpando Meu Coração De Qualquer Carga Negativa Que Essas Situações Ou Pessoas Possam Ter Me Gerado Eu Sinto Muito Eu Te Amo Me Perdoa Sou Grato Sou Grata Eu Visualizo Agora Esta Pessoa Que Me Fez Algum Mal Que Nesse Momento Entendo Que Não Agiu De Forma Cruel Apenas Agiu De Acordo Com Seus Próprios Interesses E Nesse Caso Eu As Perdoo Não Vou Conviver Com Sentimentos Negativos Em Minha Vida Nesse Momento Eu Libero O Perdão A Esses Indivíduos Que Foram Padjuvantes Em Minha Vida Eu Sinto Muito Me Perdoa Eu Te Amo Sou Grato Sou Grata Eu Libero O Perdão Neste Momento A Esses Indivíduos E A Essas Situações Eu Sinto Muito Me Perdoe Eu Te Amo Sou Grato Sou Grata Meu Coração Nesse Momento Está Em Paz Tranquilo Gozando Da Plenitude Desse Momento Leve E De Relaxamento Sem Nenhum Pesar Ou Tristeza Eu Simplesmente Me Libero De Todas Essas Cargas Que Podem Ter Me Gerado Algum Tipo De Negatividade E Eu As Discipo Como A Fumaça Que Sai Desse Rio De Forma Leve Sem Nenhuma Culpa E Com Total Liberação Do Meu Perdão Agora Eu Sinto Muito Eu Te Amo Me Perdoe Sou Grato Sou Grata Continue Nas Águas Desse Riacho De Forma Leve Tranquila Vá Voltando Dessa Situação Entendendo Que Isso Aconteceu Como Forma De Experiência Crescimento Transmutando Transmutando Qualquer Energia Que Possa Ter Sinto Liberada De Forma De Negatividade Agora Transmutada Em Positividade Comando Transforma Comando Transforma Comando Transforma Transforma Sinta Sinta Bem Longe E Embora Com Água Que Corre Limpa 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 Nesse Momento Nenhuma Situação Que Você Tenha Passado Até Aqui Te Gera Dor Ou Dificuldades De Entendimento Existe Uma Certeza De Que Houve Uma Lição Aprendida E Que Pode Ser Ensinada A Outras Pessoas E Um Coração Transbordante De Alegria E Gratidão Por Ter Se Libertado Dessas Mágoas Culpas Tristezas E Bloquios Sabendo Que Com Essa Limpeza O Seu Caminho Se Abre Para Novas Oportunidades Novas Tempestades De Bonança Felicidade Alegria E Amor As Águas Mágicas E Calmas Desse Riacho Não Só Limpam E Purificam A Sua Vida E A Sua Alma Como Também Te Trazem Uma Nova Oportunidade De Recomeço A A Partir Desse Momento Nenhuma Dessas Coisas Te Afetam E Coisas Novas Virão Pois Seu Campo Está Aberto E Limpo Para Novas Oportunidades Oportunidades De Aprendizado Vivências Prosperidades Alegrias E Assim É Está Feito Está Feito Está Feito Banhe-se Nessas Águas Calmas E Tranquilas O Tempo Que Precisar Quando Estiver Pronto Volte Vá Aproveitando Esse Momento De Paz E Tranquilidade E Respirando Na Contagem Sete Para Retornar Ao Seu Está Consciente Aproveite Esse Momento De Paz E Relaxamento E Vá Voltando Na Contagem Da Respiração Sete De Volta Ao Seu Estado De Controle Do Consciente Contando Em Respira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Simulado Contando Em Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Respira 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Solte Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Pode Voltando Olhe para seus olhos Sinta o relaxamento e a paz proporcionada por essa meditação transcendental guiada E sempre que algo afungir a sua alma e o seu espírito afetar o seu amor, te magoar ou ferir de alguma forma, volte para essa meditação e o seu corpo e a paz esteja com você. Sete 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 Amém. Amém. Amém.